Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Nascer solto, velho. Nascer solto e espaço flag, que é o meu negócio. Oh, eu tô com uma movimentação mais lenta, por causa do BF1, velho. O BF1 tem uma movimentação mais... Nossa, você viu minha mira onde foi? Que isso, velho. Minha mira foi lá pro Churislova. Vai dar a passar aqui, ó. Vai, bro. Tô tranquilo. Já dá a voltinha. É, velho. É, né? Não vai dar, não. Não vai dar, não, argentino. Don't cry for me, argentina. Quem sabe faz ao vivo, irmão. Quem sabe faz ao vivo, a alfa caindo. É lá mesmo. Não tô indo de squad, não tem problema. Tem problema, sabe por quê? Porque tá tranquilo. O nome desse aí, KFU Power aqui, Domination, desse aí, KFU Power aqui, vai ser tá tranquilo. Você vai dar merda. Tá correndo, Cadu. Tá correndo, que bagulho ficou louco pro meu lado. Ficou louco pro meu lado. Você vai descer lá? Não desceu? Não desceu, mas vai descer, quer ver? Agora eu desacostumei a olhar no minimapa, velho. Desacostumei a olhar o minimapa, por quê? Porque o BF1 não tem minimapa. É isso aí, né, maluco aqui. Tem mais um ali. Eu não consegui nem puxar o mouse, velho. Tão new buzz é que eu tô. Tão new buzz é que eu tô. Não consegui nem puxar o mapa, velho. O mapa não. Uma mira. Nossa, tô falando tudo errado também. Vambora, bora, bora, bora. Travei, parabéns. Olha, deu o jump alado da calopsita. Tá ligado? O jump alado da calopsita. Conhece? Conhece o jump alado da calopsita? Ó, maluco aqui. Morreu. Que sorte. Que sorte que o cara matou, velho. Porque eu tava todo travado ali, mano. Deu uma movimentação diferente, velho. O BF1 do BF4. Lógico que tem, mano. É óbvio que tem. Mas não tem problema. É bom que é assim. Quem sabe... Quem sabe você vai sempre saber jogar. Tá ligado? Maluco, loco aqui, ó. Olha aí. É amigo, é friend. É meu friend. Tudo... É tudo questão de posicionamento, estratégia, felicidade e heavy metal, tá ligado? É isso mesmo. Maluco aqui, esse par... Não. É friend, tudo friend. Será que o meu time tá abalando aqui, né, velho? Meu time tá... Hum... Sem diário. Nego aqui, ó. Urra, meu! Caralho! Vai acabar minhas balas, maluco from behind, hein? Maluco from behind. Até mais nego aqui. Aí foi. Tá tranquilo. Passando um boladão, hein, irmão? Loco aqui, ó. Tá do lado e fora, será? Ali, ó. Aí foi. Reviver o parça aqui, que só eu mesmo pra reviver. Oi, reviveiro, ó! Que milagre, brother! Vai ficar longo esse AK Full Power aqui. Espero que vocês gostem, hein? Faz tempo que eu não trago o AK Full Power. Susto, mano. Quer me matar do Cora? O cara querendo me matar do Cora. Vai entrar na bandeira aqui, ó. Não trava não, argentino lazarento. Calma não, argentino lazarento. Esse cara aqui, ele é cagadinho, hein? Esse cara aqui, ele tá sempre com a mira... firmeza, mano. Beleza, meu irmão? O que é amigo? É friend? Não sei, eu sei que tem um brother lá de fora aqui, ó. Tentar passar? Vou tentar passar. Passar. Tem que meter no bala em nós aqui. Ixi, olha o lagzinho do Satã. Lagzinho do Satã, hein? Olha o Fá caindo. Olha a granadinha lá. Tranquilo. Acertei. V40, será? V40 ou não foi V40? Ah, morreu sei lá como, mano. O cara teve um infarto ali e morreu de boa. Tá ligado? O cara teve um infarto aqui e morreu bem de boa. Tem um maluco aqui, guys, ó. Falei. Errei. Tem um maluco que tá aqui fora. Sabe aqui que eu te pego. Sabe aqui que eu te pego. Nossa, véi! Puta! Ralfei gostoso, hein? Eu tô desconfiado que os argentinos sabem que eu sou BR, véi. Nossa! 14 de life! 14 de life, mano! Pô, porque... Sabe por que que eu falei isso? Porque os cara não me revive não, véi. Pode ver. Os cara não revive eu, véi. O cara vai entrar aqui, guys. Vou apostar. Vai pular. Vai pular. Vai pular. Jogou granadinha. Jogou granadinha. Vai. Vai, puto. Já foi um. Tem ele from behind. Dá aquela coçadinha no nariz, dá aquela coçada no olho. Vai passando boladão, já vira bandeira. Tranquilo? Aqui, ó. Foi. Ah, foi. Ainda dei ajuda de eliminação no outro lá? Não. Não deu, mas tem que ter cuidado. Tem um thugs ali que eu tô ligado, broto. O que que eu faço? Dou a volta. Que isso, véi. O cara é muito bom, mano. O argentino não reviveu nem a pau, véi. Não reviveu nem a pau, mano. Nem a pau. Não tem problema. Eu não vou ficar estressado. Eu jurei a mim mesmo que não ia mais ficar estressado nos vídeos, broto. Tá jurado. Tá jurado, não pode mais ficar. Vamos ver que bandeira vai piscar, bravo. É lá mesmo. Ah, maluco lá, já espotei. Já espotei, porque eu sou very slow, né? Joga lá. É V40? É V40. Tô maluco passando lá de cima. Nossa, véi. As balas foram pra Narnia. Ah, é sniper. Sai fora que eu vou tomar no cu, né, pelo jeito. Mano, não morre, não. Não vai, não, bro. E vai? Posso saber onde você vai? Pra lá é que não é. Mais um, tá tranquilo. Essa mira tá boladona, hein, irmão. Caralho, só morro pra esse cara, véi. Caralho, só morro pro mesmo cara, mano. Que zica, hein, véi. Porra, meu. Que azar. Estou no cantinho lá. Vambora, garoto. Meu mouse tá úmido. Vocês estão ligados como é que ele tá? Ah, vai se fuder, vai. Pelo amor de Deus, que mentira. Não tive um revive até agora, véi. Um. Tive um. Vou rever, bro. Que eu sou diferente deles. Mas eu falhei, falei. Nessa porra eu falei. Tranquilo. Tranquilo. Ó. O que? Onde vai, filha da porra? Você vai ser facadinho, irmão. É ruim que vai me dar facada. Nossa, tomei. Ah, meu Deus, véi. Puta que pariu. Nossa, mano. Não tive um revive, véi. Por isso que é foda eu jogar domínio. Por isso que eu não gosto de jogar domination, véi. Nego entra no domination pra quê? Pra fazer kill, véi. Pra fazer kill, vai no TDM, brother. Vai no TDM. Não fique enchendo o saco. Dominante. Esse coffee dirty aqui. Esse coffee dirty chamado battlefields. O que a gente tá passando? Já vamos alfa lá. Deve ter os new bars escondidos aqui, ó. Ó. Lá, ó. Deve estar na supressão, pelo menos. Se não tiver, vai estar. Ó. Ó. Ó, o que ele é? Aqui, ó. Porra, eu atirei. Matei ele pelo pé, véi. Ó, não atirou. Nossa, não tava atirando, véi. Vocês viram? Não tava atirando, brother. Negri esse silenciador, hein. Silenciador, tá tranquilo. Tô passando boladão. Negócio atrás, ó. Deu o respawn atrás. Mas eu vou ir pela meiuca. Porque não é possível que tem cinco caras ali e não vai conseguir matar um, véi. O respawn foi aqui. Não, o respawn foi lá atrás, hein. O respawn foi lá atrás, hein, guys. Ih, ó o sniper ainda bem que ele errou. Ainda bem que ele errou, brother. Ó, eu chegando boladão. Vai cuidar daqui, ó. Com o respawn. Ó. Ó, a V40 tá comendo. Mais um. Pra finalizar, hein. Pra finalizar, hein. Pra finalizar, eu vou entrar a bandeira aqui ainda. Ó, louco aqui, ó. Ó, louco aqui, ó. Nossa! Ia tentar pegar ele na faca, véi. Mas falhei brutalmente, mano. Brutalmente. Ia tentar correr, mas não deu. E aí eu falei, vou matar ele na E-Cara. Aí não deu também. Aí eu me fudi. Vamos ver o resultado final desse aí, K-Full Power. 37 barra 10, guys. Cadê ponto de... Cadê de 3.7, vai? Tirando que ninguém me reviveu nenhuma vez, né, mano? Tá ótimo. Dando um pau nos argentinos só pra voltar com as seriezinhas do BF4 também. Pra quem achou que ia acabar o BF4 no canal, se enganou. Porque o BF4 é eterno, né, véi? Pode ser que continue com o BF1 e o BF4. Vamos ver, né? Então é isso aí. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Não esqueça de compartilhar. Me siga em todas as redes sociais. O principal, entre no grupo do Facebook. Tá aí na descrição. Fechou? Até a próxima. Valeu e fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto